Veja, nesta edição, mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. Merenda escolar? Projeto de lei deve proibir venda de alimentos gordurosos no ensino básico. Uma entrevista com o advogado Paulo Barrada sobre planos de saúde, a educação ambiental dos moradores de Belém. Na série especial sobre envelhecimento, vamos falar sobre os acidentes domésticos. A Igreja da Amazônia define planos de pastoragem e cebos ajudam a democratizar a leitura. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a saúde dos brasileiros. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que, pela primeira vez, o percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade da população. 51% está acima do peso ideal. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Na primeira edição da pesquisa, 11% dos homens e 11% das mulheres estavam obesos. Atualmente, 18% das mulheres estão obesas e, entre os homens, a obesidade é de 16%. São muitos os fatores relacionados à obesidade. O principal deles é a má alimentação. O principal fator é o fator dietético, né? Cada vez mais o consumo excessivo de massas, refrigerantes, fast food, bebidas açucaradas, associado a um estilo de vida sedentário, principalmente em relação a crianças e jovens, né? Excesso de tempo em frente à TV, computador, jogos eletrônicos. As crianças estão cada vez mais sedentárias, os adultos também. A predisposição genética, isso é um fator de risco. E algumas doenças hormonais que podem desencadear a obesidade. Mas o principal, sem dúvida, é a alimentação e o estilo de vida sedentário. Foram entrevistadas 45.400 pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal, entre julho de 2012 a fevereiro de 2013. O aumento no peso pode acarretar diversas doenças. A obesidade é associada a uma série de doenças metabólicas, como diabetes, a pressão alta, a hipertensão arterial, doenças respiratórias, como distúrbios do sono, a apneia do sono, problemas articulares, devido à sobrecarga do peso no joelho, levando à artrose, problemas de coluna. O consumo de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros. Mas ele é um forte aliado na prevenção de doenças. Pelo aporte de vitaminas e minerais que contêm esses alimentos, pelas fibras, pela própria água que esses alimentos possuem. Então, contém radicais, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres do nosso corpo. Então, de uma forma geral, eles são benéficos para o organismo. Eles ajudam a combater a obesidade. Não só a obesidade, como todas as doenças crônicas que vêm junto com a obesidade. Apenas 22,7% da população ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de cinco ou mais porções ao dia. Outro indicador que preocupa é o consumo excessivo de gordura saturada. 31,5% da população não dispensam a carne gordurosa e mais da metade, 53,8%, consome leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm muitos consumidores. 26% dos brasileiros tomam esse tipo de bebida ao menos cinco vezes por semana. Bem, as gorduras saturadas, elas não só engordam, mas como elas entopem as artérias. Então, elas aumentam os níveis de colesterol, de triglicerídeo, de LDL no sangue. Aumentam e enrijecem os vasos e faz com que, com o tempo, a pessoa possa desenvolver hipertensão arterial. Para melhorar essa realidade, vale praticar atividades físicas e, principalmente, ter bons hábitos alimentares. Adotar um estilo de vida com uma alimentação saudável, uma maior ingestão de frutas, vegetais, alimentos que contêm fibras, reduzir o consumo excessivo de massas, de bebidas açucaradas, alimentos adocicados, substituir os alimentos gordurosos, as frituras, pelos alimentos assados, grelhados, cozidos. De uma forma geral, para a gente evitar a obesidade, nós precisamos reduzir consideravelmente o consumo de carboidratos e o consumo de gordura na dieta. Então, a gente deve inserir no cardápio frutas, verduras, para que não sobrecarregue o organismo com esse excesso de carboidratos simples, que vem dos açúcares, para que a gente possa equilibrar a nossa alimentação sem excessos. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a capital paraense tem o que comemorar. Nos últimos seis anos, caiu quase pela metade o número de fumantes na cidade. O percentual foi de 15% em 2006 para 8% em 2012. Isso representa uma redução de 47%. E de acordo com a Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, foi o melhor resultado entre as capitais brasileiras. Em todo o Brasil, o número de fumantes reduziu 20% nesse mesmo período e alcançou a marca atual de 12% da população. Alimentos não saudáveis podem sair das cantinas escolares. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado na Câmara dos Deputados. E nessa reportagem, vamos saber os benefícios de uma merenda saudável. Arroz branco com frango e legumes cozidos com jambu. Uma merenda nutritiva que conquista as crianças. Peixe, arroz, feijão, suco, frango, feijão. O cardápio é renovado de 15 em 15 dias. Diariamente, os alimentos são alternados em carboidratos, proteínas, cereais, hortaliças e frutas. A merenda escolar da rede municipal de Belém segue normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A alimentação escolar é fundamental para todas as etapas desenvolvidas no período do turno escolar. Onde a criança passa quatro horas fazendo as suas atividades pedagógicas, educativas e físicas também. Então, nesse momento, é preciso a ingestão de um alimento com valor nutricional adequado para repor todas as necessidades que o período requer. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe nas cantinas escolares a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. Aqui, o suco é natural e os alimentos cozidos. Lucas trazia biscoitos e refrigerantes de casa. Mas depois que provou a merenda... Quando eu fui provar, achei muito boa. Não gosto mais de trazer a merenda de casa. As crianças, logo que entram, primeiro de C1, primeiro ano, elas costumam trazer uma lancheira. Mas logo após que é conversado na sala de aula, é orientado de que nós temos toda uma orientação da FIMAI através de coordenadoras de merenda escolar, das nutricionistas que orientam. E eles começam a experimentar. E depois dessa experimentação, eles deixam de trazer. Eles gostam, eles mesmos nos pedem. O cardápio oferece 20% das necessidades nutricionais diárias de uma criança. E de acordo com a idade dos alunos, varia a quantidade e a consistência do prato. Para os alunos da noite, a merenda é especial. A maioria são jovens e adultos e trabalham durante todo o dia. Por isso, quando chegam aqui na escola, por volta das 19 horas, recebem um jantar reforçado. Para que tenham bastante energia para aproveitar todas as horas da sala de aula. Neste ano, os ingredientes regionais foram incorporados na merenda. Exatamente. Este ano, a prefeitura de Belém, através da FIMAI, conseguiu adquirir o açaí regional através da produção da agricultura familiar. Está sendo um sucesso esse novo cardápio que foi incluído. E isso só traz benefícios aos alunos. E agora vamos falar de greves. Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Belém vão paralisar a partir do dia 1º de setembro por tempo indeterminado. A decisão foi tomada ontem em Assembleia. Entre as reivindicações estão o pagamento equiparado ao piso salarial nacional, progressão salarial e instalação do plano de cargos, carreiras e remuneração unificado. A paralisação será em todas as unidades de ensino de Belém, incluindo os distritos de Coraci, Mosqueiro, Outeiro e outras ilhas da capital. E os bancários do Pará também vão paralisar amanhã. O Dia Nacional de Lutas foi organizado pelas centrais sindicais em todos os estados. E é contra o projeto de lei que privatiza os serviços em várias categorias funcionais. Os bancários paraenses também iniciam a campanha salarial junto com o movimento nacional que poderá resultar em greve depois do dia 5 de setembro. Hoje é dia do nosso quadro de direitos. Quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Larissa Cristina para tirar suas dúvidas sobre planos de saúde. Larissa. Marcos, nesta semana a Agência Nacional de Saúde suspendeu 212 planos de saúde de 21 operadoras de todo o Brasil durante três meses. Se você tiver dúvidas quanto às regras dos planos de saúde ou mesmo sobre atendimento, ligue para a gente através do 4006-9211. O doutor Paulo Barradas está aqui conosco e vai tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, é comum a Agência Nacional de Saúde tomar essa medida, suspender planos de saúde? A saúde deveria ser mais comum do que na verdade o é. A gente não pode esquecer que a saúde é um direito básico do cidadão garantido na Constituição Federal. E como tal responsabilidade dos poderes públicos, principalmente do poder público federal, que é quem tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que fiscaliza a operação de todos os planos de saúde, que fiscaliza o lançamento de novos produtos, que fiscaliza a administração e fiscaliza até a finança dos planos de saúde para evitar que eles quebrem do nada e deixem toda uma carteira de clientes desassistida. Então, a Agência Nacional de Saúde, que ela fez agora essa suspensão de vários planos de saúde, de muitas operadoras, ela deveria, no ver de quem trabalha com o direito do consumidor, estar mais próxima dos planos. Porque aqui em Belém nós já tivemos casos de quebra de plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde não tomou nenhuma providência para assistir aqueles que ficaram desassistidos. Enfim, isso que aconteceu essa semana deve acontecer mais a miúde, porque eu quero lhe dizer que os planos de saúde são os campeões de reclamações na Justiça. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela toma essa atitude e suspende esses planos durante três meses justamente por uma questão dos usuários, das grandes reclamações. E uma das principais é esse descumprimento no prazo para marcação de exames, para procedimentos em geral. Isso é muito comum também? Sem dúvida. Como eu disse, a Agência Nacional de Saúde, ela fiscaliza a prestação de serviços. E dentro dessa fiscalização, ela estabelece critérios mínimos. Então, ela estabelece prazo, por exemplo, para o oferecimento de médico nas quatro clínicas básicas, que é clínica médica, cirurgia, ginecologia e pediatria. Então, quem quiser ou precisar de atendimento nessas clínicas, o plano de saúde tem até sete dias para oferecer o médico. A consulta não pode passar de sete dias. Isso serve também para dentistas com procedimento ambulatorial dentro do consultório. Se o médico for de outra especialidade, ela terá 14 dias para oferecer esse médico. E se for um procedimento especial, terá até 21 dias para fazer esse procedimento especial. Laboratório, por exemplo, exames de laboratório, laboratoriais, ela tem três dias para oferecer. Vê bem, eu posso querer o meu médico de clínica médica. Aí o plano já está desobrigado deste prazo, porque aí eu estou exigindo o meu médico e aí o plano já não é obrigado a me oferecer em sete dias. Mas se numa clínica básica, clínica médica, por exemplo, eu precisar de um atendimento de qualquer médico, o plano é obrigado a me oferecer um em sete dias. Quanto àquela questão de autorizações, a gente sabe que isso é muito comum na maioria dos planos. Também é uma forte reclamação dos usuários por esse descumprimento? Uma forte reclamação, porque os usuários o tempo todo estão sendo surpreendidos por procedimentos não autorizados. Ora, o direito à informação é o direito básico do consumidor e deve ser cumprido desde a assinatura do plano. Eu tenho que saber na hora que eu firmo o contrato o que o plano vai me dar direito e o que o plano não vai me dar direito. É muito bom lembrar também que a gente tem carência, então a gente só passa a usar o plano depois de um tempo pagando. Então aquilo que eu estou usando eu já paguei antes e não é lícito ao plano deixar oculto, deixar sombrio o que pode e o que não pode para na hora da minha necessidade me negar. Outro grande problema são doenças pré-existentes, mas enfim, a justiça tem tratado disso. Outro problema também recorrente agora, doutor Paulo, que foi citada pela Agência Nacional de Saúde, é a questão dos idosos. Quer dizer, muitos idosos procuram plano de saúde, mas não conseguem encontrar. Exato. O preço cobrado para a faixa de geriatria, veja bem, nós entendemos que a faixa de geriatria é uma faixa mais cara, com exames mais caros, com procedimentos mais amiúdes, enfim, não é lícito a gente exigir que você tenha o mesmo preço das outras faixas. Mas o aumento não precisa ser abusivo, o valor não precisa ser 3, 4 vezes o que é o valor das outras faixas etárias. Então, este problema, principalmente daquele paciente que já está, daquele consumidor que já está no plano e muda de faixa, esse problema tem sido clássico, tem sido crônico, tem ido à justiça o tempo todo. E aí a ANS resolveu da seguinte forma, ela autoriza os reajustes. Mensalmente, a ANS diz qual é a faixa de reajuste que o plano pode ter, até que faixa. Então, isso tem aliviado muito a justiça aos planos que respeitam isso. Os planos que não respeitam restam as barras da justiça. Doutor Paulo, a gente já volta a conversar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas sobre planos de saúde, ligue para a gente através do 40-069-211, que a gente responde a sua pergunta. Marcos, agora eu volto em estúdio, é com você. O Senado Federal aprovou o projeto de resolução que regulamenta a participação popular em sabatinas de autoridades promovidas pelo próprio Senado. A resolução vai permitir que a população envie mensagens pela internet para acrescentar informações ou levantar questionamentos. O projeto também estabelece prazo de cinco dias para que os parlamentares recebam as informações sobre o currículo do indicado e possam fazer uma avaliação. A comissão também poderá convocar audiências públicas para debater as indicações. Quem jogar lixo nas ruas do Rio de Janeiro agora pode ser multado. A medida busca manter a cidade mais limpa. Em Belém, programas da Secretaria Municipal de Saneamento são voltados à educação ambiental. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber o que os belemenses pensam sobre o assunto. Manter a cidade limpa. Parece uma decisão simples, mesmo assim, ainda é pouco compreendida. São muitas as cidades brasileiras que sofrem com o lixo jogado nas ruas. A capital paraense é uma delas. A educação ambiental tem que começar no colégio, na primeira infância, criança de um a sete anos, ela incorpora esses valores. E ela incorporando esses valores, ela vai naturalmente até cobrar do adulto, entendeu, se ele tem um saquinho de lixo dentro do carro, para poder realmente colocar bala de bombom, uma propaganda, uma lata de refrigerante que ele vai tomar no carro e não lançar no meio ambiente. No Rio de Janeiro, as pessoas são multadas se forem flagradas jogando lixo na rua. A medida começou a valer no dia 20 de agosto. As multas variam de 157 a 3 mil reais, dependendo do resíduo que for jogado na rua. Essa é uma lei municipal do Rio de Janeiro que já começou a valer. Mas as discussões ganharam o Brasil e nós viemos até as ruas de Belém para saber o que é que a população acha sobre jogar lixo na rua. Eu acharia que seria muito importante. Primeiro, o povo procuraria ter um outro tipo de raciocínio sobre o seu valor diante o meio ambiente. Valeria. Pelo menos as pessoas teriam consciência de que jogar o lixo na rua não é necessário. Pode ter as lixeiras em todos os cantos, só que as pessoas não procuram. Acho que qualquer lugar do Brasil, lamentavelmente, ter que chegar a um ponto desse, porque somente a educação parece que não deu jeito. E eu acredito que através de uma punição, as pessoas possam ter sim essa educação através de uma lei. Quer dizer agora, jogar lixo na rua vai ter que pagar. Então, ou você educa ou paga. Em Belém, estão sendo planejados 22 programas que buscam divulgar boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Na verdade, nós temos 22 programas de educação ambiental, onde você implanta e a comunidade é envolvida naturalmente a participar. Por exemplo, uma coisa simples, mas que você pode implantar, é colocar uma lixeirinha dentro do ônibus. Onde a pessoa, ao tomar contato com aquela lixeirinha, ela vai verificar e entender que é para ela colocar a sua bala de bombom, alguma propaganda que ela receba na rua, ela embola e coloca na lixeirinha. Então, muito mais do que você falar, é você colocar e implantar esses programas. Hoje, começou a ser executado pela Prefeitura de Ananandeua e o DENIT, o Plano Emergencial de Mobilidade para 5 km da BR-316. Uma nova reunião foi agendada para o dia 10 de setembro para a assinatura do convênio. A principal ação do plano será a construção da terceira faixa na rodovia a partir do estreitamento que existe depois do viaduto do coqueiro até a entrada do conjunto Júlia Sefer. E você acompanha ainda nesta edição, na série especial sobre envelhecimento, vamos falar sobre os acidentes domésticos. Igreja da Amazônia define planos de pastorais e cebos ajudam a democratizar a leitura. Estamos exibindo uma série de reportagens sobre envelhecimento e hoje vamos falar sobre a atenção necessária dentro das residências. Para os idosos, quedas podem representar sérios riscos. Dona Ivanilda tem 69 anos. O esposo, seu Mário, tem 74. O casal vive em uma casa espaçosa, mas com alguns perigos para as suas idades. São escadas, pequenas elevações, piso liso. Isso tudo já até causou alguns acidentes. Nada sério, mas serviram de alerta. O senhor já chegou a se machucar dentro de casa? Já, já caí, só uma vez, dentro do banheiro, né? Ele descende lá na minha escada, quer dizer, na escada. Eu vim a sair da escada, eu caí, só eu bati o joelho, mas não foi grave muito, né? Mas eu caí ainda. Um dos espaços mais comuns e propícios a acidentes são os banheiros. Por serem lugares úmidos, são vilões principalmente da população idosa. E foi no banheiro que Dona Ivanilda caiu. Também quando era muito liso, aí compramos tapete, trocamos a lajota, né? E melhorou. Mas não foi preciso ir para o hospital, nem nada, né? Ficar em casa mesmo, tratamento, massagem, ficou graças a Deus comum. Nos banheiros, medidas simples como colocar tapetes antiderrapantes podem evitar sérios acidentes. É o que explica o arquiteto Fábio Seixas, que é especialista em desenho de interiores. É o local onde você tem o maior índice de acidentes domésticos. Então, nós sempre proporcionamos ao cliente o acesso e prevendo iluminação, alças de segurança, revestimentos antiderrapantes e evitar sempre projetos onde tenham quinas, que é onde são pontos de batida para você se ferir dentro do banheiro. Mas além do banheiro, outros espaços na casa pedem atenção. São elevações, cantos, escadas, tudo isso pode provocar um acidente. Por isso, vale fazer algumas modificações. Se você não tem a possibilidade de fazer uma reforma muito grande, muito elaborada, com relação às escadas, é sempre você ter um corrimão forte, firme, com apoio bom para as mãos. E nos degraus, você colocar umas fitas derrapantes que você compra em lojas, que evita que o degrau fique liso e você venha a cair. Isso dentro das escadas. Com relação às lâmpadas, é interessante você sempre utilizar lâmpadas eletrônicas, porque a luz branca deixa o ambiente onde você fica mais alerta. Para garantir a segurança, o casal faz algumas reformas na casa. O barulho e a poeira incomodam um pouco, mas eles sabem que é melhor mudar agora e evitar acidentes. É questão de segurança mesmo, né? A gente escorregar, cair, a gente tem que já estar ficando idoso mais, cada vez mais, né? A gente tem que ter uma segurança mesmo, para não dar trabalho o máximo possível. Tiramos as escadas, umas escadas nós cortamos menor, mais baixa, a círcula de casa, trocamos as lajotas e a saída, onde a gente vai andar e cair, não dá mais perigo para cair. Adotar medidas simples e de baixo custo, como iluminação mais clara e materiais antes derrapantes, ajudam a evitar acidentes. Mas, além disso, é preciso evitar algumas coisas. Revestimentos extremamente lisos, que são os polidos, que nós chamamos, porque com contato com água ou algum produto deslizante, você cria focos de queda. Evitar também tapetes soltos dentro da sala, se esses mesmos não tiverem uma manta antiderrapante que você coloca por baixo, porque ele realmente vira um foco de queda. É grande a demanda nos escritórios de arquitetura para adaptações residenciais. Em todo o Brasil, aumenta o número de idosos e essa é uma tendência que deve continuar. Por isso, os profissionais orientam que as pessoas, ao construírem suas casas, já pensem em um planejamento residencial visando o futuro. É comum um cliente de acima dos 40, 50 anos, já pedir uma porta mais larga dentro do banheiro. No projeto de uma residência de uma casa, você sempre prevê um quarto no andar térreo, que caso a pessoa venha a sofrer algum acidente, uma cirurgia, você tenha um dormitório abaixo, que a pessoa não precise subir a escada. O Ministério da Educação divulgou que das 142 mil vagas ofertadas nas universidades federais, um pouco mais de 46 mil foram preenchidas por estudantes cotistas. No primeiro aniversário da política de cotas, 34% das universidades federais do país já atendem a meta de reservas de vagas mínimas de 50% para alunos vindos de escolas públicas, prevista para 2016. E no caso de institutos federais, 83% já cumprem a meta. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre planos de saúde. Larissa. Marcos, nós voltamos logo para tirar as dúvidas das pessoas que ligaram para a gente. A Nazaré Ramos, do bairro do Sousa, a gente agradece o seu contato. Doutor Paulo, ela tem a dúvida, ela quer saber, na verdade, ela tem que fazer um transplante de medula, só que esse transplante só é feito em São Paulo. E ela quer saber, o plano ainda está avaliando os custos disso. Ela quer saber também a respeito da viagem dela, como é que fica se ela vai ter que pagar, se o plano tem que cobrir. Dona Nazaré, quando a senhora contratou o plano, o plano passou a ser responsável pela sua saúde. Se a senhora, neste momento, está precisando de um transplante de medula, o plano é obrigado a prestar isso. Como ele vai fazer, não é problema seu. E essa avaliação que o plano vai fazer dos custos dessa viagem, ele tem que fazer rapidamente, porque a sua necessidade médica, ela continua se agravando. Então, o plano tem que cobrir a sua viagem e tem que cobrir com um acompanhante. A senhora vai fazer um procedimento, uma intervenção cirúrgica, numa cidade estranha, onde não conhece ninguém, onde não tem nenhuma referência. É óbvio que tem que ir com um acompanhante, senão isso não é saúde. O plano está lhe vendendo doença. Então, se o plano não lhe garantir isso, constitua um advogado, vá à justiça, que é na hora a garantia do seu direito. Outra dúvida, doutor Paulo, é do João Seixas, do bairro do Tapanã. Ele quer saber se o plano de saúde deixar de atender um paciente, e esse paciente vir a falecer, o que ele pode fazer? Quem ele vai procurar? Lembrando que nesses dois casos, os planos de saúde são particulares. Seu João, o plano deixou de atender o paciente, o paciente veio a óbito. Há dois tipos de responsabilidade. Há uma responsabilidade do direito do consumidor, da questão da falta do atendimento, da necessidade urgente. O atendimento de urgência, pelas regras da INES, tem que ser imediato. Ele não pode esperar, não pode aguardar leito, ele tem que ser na hora. E há também a responsabilidade criminal de quem se recusou a prestar o atendimento. Então, é importante que você procure ou um advogado, ou procure o Ministério Público do Consumidor, que vai deslindar essa questão toda. É uma questão seríssima, que deve, inclusive, ser denunciada à Agência Nacional de Saúde. Doutor Paulo, outra dúvida a respeito. O paciente, ele não tem plano de saúde, mas ele chegou num hospital particular, quer ser atendido. Se ele for cobrado antes, se o plano disser, não, eu só vou te atender se você me pagar antes, isso é possível? É, a cobrança de, a exigência de depósitos ou coisas parecidas, é crime. É crime previsto no Código Penal. Se isso acontecer, o consumidor deve acionar a polícia, deve ligar para o 190. E quem estiver cobrando vai ser preso em flagrante, porque essa atitude é absolutamente rechaçada. Os hospitais, no caso de urgência e emergência, são obrigados a atender imediatamente, independentemente de plano. E os profissionais de saúde também. E quem não o fizer, estará em curso no crime de omissão de socorro tranquilamente. Então, é uma questão policial. Como é que o senhor avalia, doutor Paulo, as irregularidades mais comuns praticadas pelos planos? Eu entendo que o problema da saúde no Brasil é um problema gravíssimo, porque ela tem um nascedor no próprio governo federal. Se a saúde pública, se o SUS oferecesse um serviço de qualidade, evidentemente que os outros planos para se tornarem competitivos, os privados, iam ter que oferecer um serviço melhor ainda. Como acontece aquele pacto de mediocridade? Um faz que oferece saúde, o outro faz que cobra, sobra sempre para o consumidor. O consumidor que acaba tendo que pagar caro para ter um serviço de terceiro mundo, porque o próprio poder público que devia defendê-lo é o primeiro que apresenta um serviço de saúde que é uma piada. E quero deixar claro que não é pelos profissionais, não, que são de primeira linha. É pela falta de condições, porque saúde não é só médico. Saúde também é equipamento, é leito, é hospital, é retaguarda. E não existe essa retaguarda. Doutor Paulo, em 2012, mais de 600 planos de saúde também foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde. Hoje, no Brasil, são mais de 1.500 planos de saúde. E a gente percebe que as irregularidades são grandes. Quais são essas principais, esses descumprimentos de regras que eles praticam? Os planos informam muito mal na hora de oferecer seus serviços. Os planos não dizem as limitações que eles vão oferecer aos seus consumidores. Os planos, na hora que o consumidor precisa, ele enche de protocolo, ele se enche de protocolo, ele coloca inúmeras barreiras para oferecer aquele serviço que a obrigação dele oferecer é autorização para procedimento A e procedimento B, é carência, é doença pré-existente. Parece que os planos, eles se especializaram em descobrir motivos para não atender os seus consumidores. Ora, de que adianta eu ter um plano de saúde na hora que a minha saúde precisar, se na hora que a minha saúde precisar o plano não vai me atender? E se eu não tiver o plano de saúde, quem irá me atender? O setor público, muito menos. Ficamos, então, absolutamente aderível e dependendo dos órgãos de defesa do consumidor. Para a gente finalizar, doutor Paulo, quem se sentir lesado, o que faz procurar quem? Quem se sentir lesado pode procurar toda a rede de atendimento ao consumidor, que são os PROCONs, Delegacia de Crime contra o Consumidor, Ministério Público do Consumidor, como a saúde é um direito do cidadão garantido pela Constituição, Ministério Público da Defesa do Direito, Procuradoria de Direitos do Cidadão, e até a Agência Nacional de Saúde, porque é uma atividade que ela é oferecida sob a responsabilidade e autorização do Poder Público. Então, o Poder Público fiscaliza tudo isso aí. A Agência Nacional de Saúde também deve ser acionada, porque essas suspensões aí, elas se iniciam da informação do consumidor que o plano não está oferecendo serviço. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente lembra que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quintas-feiras para tirar as dúvidas a respeito de cidadania e direitos. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A partir de hoje, quem não foi convocado para o SISUTEC ou não pôde participar da seleção por não ter feito o Enem 2012, poderá se inscrever para as vagas que não foram ocupadas. Até o dia 16 de setembro, os interessados poderão acessar as vagas e fazer a inscrição no portal do Pronatec. As vagas no Ensino Técnico são gratuitas e serão preenchidas por ordem de inscrição. O candidato terá um prazo de dois dias para confirmar a matrícula na unidade de ensino e caso não compareça, a inscrição será cancelada automaticamente. O Regional Norte 2 da CNBB está reunido em Belém. O encontro que reúne bispos do Pará e do Amapá deve definir as orientações do trabalho pastoral. A Assembleia reúne os bispos de todo o Regional, além de representantes de diversas pastorais para debater e melhorar o trabalho pastoral na região. Essa é a 34ª edição. Essa Assembleia tem um caráter muito particular, muito bonito, muito necessário e esperançoso que é uma revisão, uma reflexão sobre o papel do Regional, sobre o seu ser como missão a serviço do povo, onde a igreja atua, as prelegias de Ossésias. Então é uma reflexão sobre a missão evangelizadora do Regional, em vista de uma necessária reestruturação desses serviços que o Regional aqui está na Amazônia, aqui no Pará e Amapá. O tema desta Assembleia é missão evangelizadora. Aqui estão sendo avaliados os trabalhos de pastorais, de acordo com as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também a avaliação da reestruturação do Regional Norte 2, de acordo com a sua missão de evangelizar. A Assembleia é composta, em primeiro lugar, de todos os bispos do Regional, todos os coordenadores de pastoral das Ossésias e Prelegias, assim como de todos os coordenadores das várias missões ou comissões do Regional. Por exemplo, as comunidades de base, a pastoral catequética, a pastoral da educação, a pastoral da comunicação, o Conselho de Gerenice e Missionários, o Conselho dos Pescadores, o IPAR, a CRB, o pastoral da juventude. São vários, vários pastorais, são cerca de 20 que acompanham o Regional. Este é o momento de encontro e partilha. A Assembleia discute a realidade de cada pastoral e busca melhorar os trabalhos desenvolvidos pela Igreja. O momento da Assembleia é um momento muito importante, um momento onde se procura refletir em conjunto as dificuldades, os problemas, mas como dinamizar, como tentar enfrentar essas questões, como ser uma Igreja mais samaritana, como ser uma Igreja mais missionária, como ser uma Igreja mais presente, ou até para usar uma expressão tão cara ao Papo Francisco, como ser uma Igreja mais materna. Então, a Assembleia é esse momento de comunhão, esse momento de colegialidade, mas também de ver como as Igrejas podem servir melhor ao povo de Deus. São muitos os desafios da Igreja quanto à missão de evangelizar. Neste momento de partilha, são estudados diversos documentos que visam efetivar essa missão evangelizadora. Sair de si para oferecer ajuda, com isso nós ganhamos muito mais ajuda. Talvez esse espírito de sair, de ouvir melhor as realidades, de ouvir ainda mais o sofrimento do povo, que é um regional que tem uma característica muito forte de ouvir o sofrimento do povo. Um regional que é muito atento à questão ambiental, à questão das águas, à questão dos ribeirinhos, à questão indígena, e ouvir ainda mais outras questões que estão surgindo, as cidades estão crescendo muito no Pará. Tudo isso levado em consideração, certamente, tornará a Igreja do Pará e Amapá ainda muito mais missionária, ainda muito mais presente. A Fundação Curro Velho realizará, em setembro, uma oficina de literatura para o Enem. As aulas vão acontecer na Casa da Linguagem, em Belém. Além das aulas voltadas para os vestibulandos, a Fundação também oferece cursos de diversas linguagens artísticas. Todas as oficinas são de graças para alunos da rede pública. Os estudantes de colégios particulares devem pagar uma taxa. Mais informações pelo telefone 3184-9100. Os cebos são lugares onde é possível adquirir livro a um preço acessível. Democratizar a leitura é um dos objetivos do porão cultural. Entenda nesta reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O espaço é agradável desde a recepção. A entrada já vai familiarizando a pessoa ao local. É simples, mas aconchegante. De acordo com o proprietário deste cebo, o espaço foi sendo construído aos poucos, com a ajuda de todos os que o frequentam. São mais de 4 mil exemplares postos à venda. Uma história que começou há sete anos. O porão vai completar seis anos e ele nasceu de uma pergunta. Tipo, o que fazer para contribuir com o índice de leitura no Brasil? As pessoas falam muito que o brasileiro não gosta de ler. Mas será que ele realmente não gosta de ler? Ou será que a falta de políticas públicas voltada para a leitura, voltada para o incentivo da leitura, não vai diretamente nessa deixa? O porão veio nesse viés. Nessa tentativa de democratizar o acesso ao livro, nós fomos para a rua com o intuito de realmente levar o livro para as pessoas. Que as pessoas pudessem comprar o livro a um preço acessível, pudessem ter acesso ao conhecimento de forma mais facilitada e de forma mais abrangente. E a partir daí o projeto foi dando certo ou não, fechando. E hoje tem o porão cultural que é isso aqui que vocês conhecem. Criado com o intuito de democratizar a leitura, o porão cultural é mantido por amor. Desde 2007 até hoje ele já fechou as portas três vezes. Mas a dedicação de Erickson e o amor dos usuários pelos livros mantém essa proposta viva. A sociedade civil tem preconceito com esse espaço. Acham que sebo é lugar de livros velhos, lugar de livros empoeirados. E não é por aí. Não é por aí. Os cebos eu acho que eles são de fato o lugar onde está a verdadeira democratização do conhecimento. Então nós esperamos sempre mais. Claro que não é o que nós esperamos, mas se o projeto ele existe, se o porão ele está caminhando há dois anos, é porque eu acho que de alguma forma está dando certo. O porão cultural começou nas ruas. Hoje tem sede própria e cresceu ainda mais. Ganhou o mundo através da internet, que é responsável por 99% de toda a sua venda. O sonho que começou lá atrás, há sete anos, de democratizar a leitura, torna-se realidade a cada dia. Se a gente conseguir descentralizar os locais de acesso ao livro, tirar das bibliotecas, tirar das escolas, e colocar o livro por onde as pessoas frequentam, por onde as pessoas circulam, supermercado, feiras, hospitais, bares, qualquer lugar, eu acho que a gente incidiria nos índices de leitura do brasileiro. Então o Roda Livro é isso, é descentralizar o acesso ao livro no Brasil. Atualmente o Roda Livro existe em dez lugares, onde as pessoas podem pegar o livro sem cadastro, sem pagar nada, sem absolutamente nada. Basta a sua boa vontade de pegar um livro e devolver quando acabar de ler. Os livros são doações de quem gostou de uma obra e quer passá-la adiante ao invés de esquecê-la na estante. E quem quiser contribuir. Basta chegar e o Roda Livro precisa de ajuda, porque ele precisa das pessoas. Todo mundo, todas as pessoas, elas têm livros nas suas casas. Que já leram, que não leram, que recebeu do governo. Por que não bota esse livro para circular? E quem quiser ajudar a manter o projeto doando livros, basta ir ao Pourão Cultural, que fica aqui em Belém, na Avenida Almirante Tamandaré, número 692, ao lado de um curso de idiomas. Ou entre em contato pelo telefone 8129-4983. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundaçaonazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho